Pessoal, incluindo pessoal, incluindo seu Salada, produto da terra, professor Salada, incluindo Betinho e outros. Eu esqueço o nome, eu tenho que botar no papel, porque eu quero falar o papel dessa... Acho que é a Gepitaya. Ah, e tem tanto que eu esqueci. Meus queridos, me desculpem, eu vou passar a escrever, porque eu fui pega de surpresa aqui hoje. E, dá licença, eu tenho essa Copa com dois tipos. Ainda não deu, apareceu agora, essa semana. Eu tô vendo dois botões florais aí, diferente. E eu postei aí, que não entendi. Olha aqui. Aqueles dali. De uma cor. E esse aqui, dá licença, e esse aqui, as crianças tão ali fazendo bagulho, de outra cor. Aqui já vai abrir um hoje. Eu queria ficar aqui, porque essa aqui vai abrir. Né? E a... Negra já tá ali. Coisinha linda. E tem elas duas aqui? Eu não tenho dessa. É a primeira vez que eu tô vendo aqui. Se tem, agora eu vou filmar aqui, eu vou gravar aqui, sabe o quê? Se vocês conhecerem de cladódio, os cladódios que eu não reparei os cladódios. Os cladódios dela, são esses aqui. Não achei diferença nenhuma. Uma hora eu acho diferença, outra hora não. Olha aqui. Uma hora eu acho diferença, outra hora não. Eu não achei diferença, não. Uma hora eu acho diferença, a outra não. Então, cá de baixo não tem diferença nenhuma. Olha aí. A outra tá lá atrás, que eu já botei segurança aí. Antes que caia. Mas eu vou botar de coisa. Ó. Ó, aqui ó. A gente vê, não tem diferença nenhuma, não. Eu achei essa aqui um pouquinho diferente. Mas já subi aqui, ó. Já não achei diferença nenhuma. Aí aqui, o quê que eu acho? Eu acho a de lá de dentro diferente. Aí. Aí só tem uma solução. Tem um pé. Você só anda, concorda comigo, Betinho? Concorda? Só pode ter um pé plantado, um pé diferente. Na minha opinião, eu plantei sem saber, um pé diferente aí. Tem três pés. Esses que vocês viram aí. E agora, esse ano, ela atrasou, deve ser, né? Será isso? Aí. Também eu não tenho dessa aqui, não. Tá vendo? Não tenho dessa pitaia. Mas até aqui, ó. Eu acho diferença. Agora, olha aqui as duas. Tem diferença? Eu tô embolado aqui. Olha aqui. Botar as duas mais pra fora, no claro. Eu boto aqui, ó. Não acho diferença, não. O que vocês acham aí? Agora, fiquei confusa. Muito confusa. Deixa eu ver desse lado. Aqui, ó. Essas duas aqui. Essas flores aqui que estão aí, saindo. Essa aqui, eu achei diferente dessa. Olha. Sei não, eu já tô confusa. Eu vou só depois que sair. Só depois que ela sair aí. Eu não tenho dessa. Só tenho dessa outra. E essa semana, eu deparei com isso que tá aqui no pé. Vocês acham? Que eu plantei uma muda? Eu plantei três mudas e uma não era? Não é o quê, né, professor? Né, professor? Fala aí pra mim. Ah, eu tenho que tá pra esse lado aqui, que é mais bonito, das pitais. Fala que é as pitais bonitas. Aí. Sai daí, molecada. Tá aparecendo a cara de vocês aí. Tá vendo, professor? Olha aí. Vem aqui. Linda ela, né? Ela linda, hein? Eu também me acho linda, né? Não achei diferença muito não, professor. Tem diferença, professor? As duas é mais linda? Sei não, professor. Me diga aí, quem sabe? Um beijo aí pra vocês.